Eita menino, atenção, familiares e amigos da outra vítima de um acidente, a Luana Vanessa, 23 anos, se reuniram em oração na frente do hospital de trauma. Ontem à noite, vocês vão ver agora, que ontem, inclusive falamos com o pai da jovem, ao vivo, aqui, nós falamos através da equipe de reportagem, o Gustavo estava com ele, e estava com a mãe do rapaz que dirigiu o carro, certo? A menina está internada, a jovem, em hospital de trauma, ela ia na garupa da moto. Então, vamos ver aqui, que parentes e amigos da menina foram para o hospital de trauma, orar por ela. Coloca aqui agora, coloca, vai. Amigos e amigas da Luana, que sofreu um acidente na madrugada dessa segunda-feira, que encontram-se internada e entubada no hospital de trauma, vieram aqui fazer um ciclo de oração. A família dela está num sofrimento muito grande, pedindo muita oração, porque aconteceu essa tragédia com a minha sobrinha, uma menina linda, cheia de sonho, e não merecia passar porque está aparecendo, né? Estou com a mãe dela aqui também, muito abalada, minha irmã. Eu estou pedindo força a Deus para dar força para minha irmã, para minha sobrinha sair dessa, que ela vai sair em nome de Jesus, que a gente tem fé, e eu creio que esse rapaz vai pagar. A gente não quer fazer justiça com a nossa irmã, mas a justiça de Deus, com certeza, vai estar na frente, porque a justiça de Deus demora, mas não falha. Até quando a gente vai ver mãe, irmão, família sofrendo por acidente de jovem, trabalhador, que ela é uma menina muito guerreira, tinha sonho, ela tinha não, ela tem sonho de crescer. Vai realizar, se Deus quiser. Vai realizar, ela estava dizendo para mim, tia, se eu realizar o meu sonho, eu vou ajudar todas as minhas famílias, o meu sonho é ajudar a minha família, o que eu quero é a felicidade da minha família, e eu creio que ela vai sair dessa. O que eu tenho falado é a minha filha, é a minha filha alegre, é a minha filha do coração bom, não quer mal a ninguém. Ela estava saindo da minha casa, já estou lá em casa no domingo, aí eu disse, mulher, vai para casa, que já está tarde, ele disse, está certo, amanhã a gente vai agora, eu estou de folga e quero aproveitar a minha folga, eu e o Ricardo, que é o marido dela. A Elis falou... O Ricardo até me disse na reportagem que a senhora falou, vou orar por vocês. Foi, eu sempre digo, vão com Deus, eu acompanho vocês, eu sempre falo isso. Aí saiu alegre, eles são muito alegres. Aí, é o seguinte, olha, ela continua internada, não é? Ela ia na garupa da moto. O piloto, que é o companheiro dela, ficou ferido num acidente entre o carro e a moto. Ele foi lá nos bancários, ele recebeu alta médica, graças a Deus, né? E ele conversou com a Águia, vem aqui, vem aqui. O acidente aconteceu na madrugada dessa segunda-feira no bairro dos bancários, como vocês já viram em nossa programação. O Ricardo e a Luana estavam em uma motocicleta quando sofreram o acidente. A Luana continua internada, entubada, e o Ricardo já recebeu alta e vai trazer mais ou menos como é que tudo aconteceu. A gente estava voltando para casa, passamos uma noite na casa da mãe dela, fomos para a casa da mãe dela em confraternização, a gente brincou, a gente sorriu, e jamais que a gente iria adivinhar que iria acontecer uma coisa dessa. Aí saímos, fomos para casa, a gente brincando, conversando, devagar o caminho todo, e ao entrar nos bancários, quando devagar, como eu sou trabalho, eu dependo desse moto ou Uber, sou sempre muito atencioso. Eu olhei para trás, não tinha nenhum carro na principal da UFPB, só vinha um carro, na verdade, que foi o que estava atrás de a gente na filmagem, o que o cara ultrapassou. Aí a gente foi, quando chegou, acho que depois do sinal ou antes, eu vi o carro vindo atrás e iria dar passagem a ele. Só que antes de dar passagem a ele, quando eu olhei para trás, foi quando o indivíduo veio em alta velocidade, cortou o carro que estava atrás de a gente, e ao cortar ele já jogou para a faixa onde a gente estava. Foi quando ele pegou a gente, encheu, e arremessou eu e minha esposa para o outro lado da via. Pois é, minha gente, aí é o seguinte, a perícia, tudo mais, vai ter o laudo pericial, a jovem está no hospital, estado complicado, demais até, esse, que é o piloto da moto, recebeu alta, o motorista do carro deve estar em casa agora almoçando, a mãe dele falou ontem, chorou, o pai da jovem chorou, ontem se emocionou, dando uma entrevista sobre a situação da filha, disse que era filha única, né? É um negócio complicado. E aí a gente vê pela imagem que a porrada foi grande, que o cara botou em cima e a porrada foi grande. Vamos aguardar, a gente está aqui para acompanhar. Esperamos que dê tudo certo, né, com essa jovem que está no hospital. E que se tiver de houver justiça, que haja justiça, que haja punição. Né?